Ed, o Banco Pan implementou o Elastic para monitorar a jornada do cliente. Queria começar ali do começo do case, entender um pouquinho o que levou vocês a buscarem o Elastic, qual era o problema que vocês gostariam de resolver e quando que foi isso? Nós começamos mesmo em 2022, com volume. O nosso problema é que nós não tínhamos todos os logs de todas as aplicações e as que tínhamos, não tínhamos numa solução centralizada. O que dificultava bastante o nosso tempo de reação ou qualquer tipo de iniciativa que mapeasse toda a jornada do cliente. Então, com base nisso, a gente chamou Elastic e outros players e começamos a olhar que tipo de solução a gente ia dar para concentrar todas as informações de logins de todas as nossas aplicações num único ponto e que pudesse escalar as reações do nosso time. Então, basicamente, ele começou assim. E durante esse tempo vocês cresceram e eu sei que não está mais só no aplicativo. Como que foi essa jornada? Quando a gente experimenta algo bom, a gente acaba querendo mais. Então, o nosso case, ele começou a gerar oportunidades para a gente de evolução do tempo de resposta a incidentes e capacidade de diagnóstico muito rápida para o escopo que ele inicialmente nasceu. À medida que a gente percebeu esse ganho, conseguiu conquistar ganhos expressivos sob essa perspectiva, a gente ampliou isso para todo o parque. Então, a gente começou com um conjunto limitado de aplicações dentro desse case, depois expandimos para todas as aplicações que atendem serviços de negócios do PAN e a gente, para dar número para isso, a gente saiu de uma volumetria de ingestão diária de 1 terabyte dia para 14 terabytes dia. E a gente consegue indexar isso tudo num único lugar hoje. E vocês também estão evoluindo para entender aonde o cliente está enfrentando algum tipo de problema e resolver isso não só quantativamente, mas tentando identificar o problema em si com o cliente. Como que foi isso? E o que vocês têm feito na área de TI para isso? A TI, por muito tempo, a gente monitorou e acompanhou logs sobre disponibilidade. Então, o quanto um serviço de negócio está disponível para o meu cliente e por quanto tempo ele está disponível. Com a conjuntura de unificar todos esses logs, o que a gente fez foi criar um indicador onde ele demonstra quantos clientes e que clientes são esses que tomaram algum erro em qualquer jornada da minha aplicação, mesmo que ela não esteja indisponível. Eventualmente, teve uma excepcionalidade num caso. Esse tipo de cenário não era capturado. Então, nós construímos esse indicador para todos os serviços de negócio crítico do nosso app e começamos a acompanhar de maneira corporativa, o board acompanha esse número de quanto e em quais jornadas os nossos clientes tomaram algum tipo de problema. Mesmo que ele não reclame, mesmo que esse serviço não fique indisponível. E com base nisso, a gente começou a atacar um conjunto de problemas que a gente passou a ter conhecimento que existiam e que os nossos clientes nem percebiam ou não reclamavam. E com isso, a gente aumentou muito a qualidade dos serviços que a gente presta e a experiência dos nossos clientes no uso dos nossos aplicativos. Você falou em experiência do cliente. Esse foi o principal benefício? Quer dizer, ele estava ali na jornada, não sei, consultando um saldo ou buscando fazer alguma coisa no aplicativo ou no site. Tinha um problema, se ele não reportava, era mais difícil ficar sabendo. É isso que você está falando? É bem isso que ele está falando. É assim, todas as iniciativas de tecnologia dentro do PAN, elas são visadas no cliente. Então, é a experiência do cliente que vem na frente. O fato é que, à medida que a gente expandiu esse case, a gente encontrou oportunidades que estavam muito visíveis, ou seja, de problemas que eram maiores eventualmente e que a gente estava com dificuldade de relacionar e a gente atacou esses primeiros. Depois estão aqueles silenciosos, que acontecem uma vez em um milhão. Então, a gente começou a ter oportunidade de melhorar verdadeiramente a jornada dos nossos clientes em todas as suas experiências. Então, a ferramenta e o projeto, ele nos habilitou a ver coisas que, eventualmente, nós não víamos antes. E aí, a gente está falando um pouco de previsão, né? Tem inteligência artificial nisso? O passo que estamos hoje é justamente de usar os algoritmos de Machine Learning que tem na plataforma para antever um problema agora. Então, esse é o passo da vez. Então, hoje, eu construo, com base no Machine Learning, um baseline, ou seja, qual é o perfil de comportamento de cada consumo de serviço de negócio que a gente tem à disposição e consigo, com base em métricas desse Machine Learning, dizer que um comportamento está se alterando. Então, ele está saindo do seu comportamento normal. Isso poderá provocar um problema para alguma jornada de cliente ali na frente. E, com base nisso, eu consigo alarmar os times, olhar e reagir antes de um problema materializado e, tampouco, de uma percepção de experiência negativa do nosso cliente. É, de fato, a gente usando o que a gente tem de mais moderno, de tecnologia, para antecipar qualquer tipo de problema para o nosso cliente e garantir uma experiência maravilhosa, que é o nosso objetivo sempre. E é isso que vocês têm para o plano de 2024? É isso que temos para o plano de 2024. Então, para o plano de 2024, a gente vai expandir a nossa capacidade de antever problemas e vamos expandir este mesmo tipo de indicador corporativo que mede a experiência de todos os clientes para todas as nossas plataformas. e vamos para o plano de 2024.